Fala aí amigos cajus, bom, hoje nós vamos falar sobre o possível Godzilla vs Kong 2, tá confirmado? Vai acontecer? E também vamos falar sobre um roteiro, um vazamento que envolve os futuros filmes do MonsterVerse. Bom, esse aqui é o primeiro, bom, é a nova série que é Desmentindo Fakes. Mas eu vou falar sobre essa coisa que tá todo mundo falando aí, que envolve esse vazamento, né, esses dois vazamentos, entre aspas. E eu vou falar, né, o que ele é basicamente e também eu vou falar se é real ou não, né. E, bom, pra começar, cara, eu queria me desculpar pela falta de vídeos, mas não se preocupe que eu já tenho um monte de vídeo pronto aqui. Bom, o próximo filme do MonsterVerse, segundo esse rumor, vazamento, é a Dinastia Kong, que seria aquela aventura do Kong, da Terra Oca, do Kiko, tá, 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 tá. Depois a gente teria o Godzilla 3, Vida Longa Almeida, que teria o Violante como vilão, ele seria uma experiência animígena, de uma raça chamada nebulosa, nebula, uma coisa assim. Aí o fim ia dar um gancho Para o próximo que seria Destroy Monsters Parte 1 Daria merda e o ZT ia conseguir invadir a terra E iluminar tudo Aí o próximo seria o legado Kong Onde o pessoal ia ter que procurar o Kiko Que ele ia fodando, não sei o que, não sei o que lá Aí o último fim seria Destroy Monsters Parte 2 Onde teria um monte de jet jaguar Junto com o Godzilla e os outros monstros Pra enfrentar uma granhaça que é o ZT Tá Cara, muita gente está me falando Sobre isso aí, tinha muita gente comentando E eu fui pesquisar mais a fundo e descobri que Essa merda aí Não é um vazamento Nem nada, isso aí é um comentário Do Reddit Que é um site aí Um site de comentários O cara comentou uma ideia Ó, ativa né, graninha Comentou aí e os caras estão falando que é vazamento Entende? É ridículo Então não, não foi confirmado Nenhum filho do monstro reverso E é muito cedo pra lançar rumores sobre a história dos próximos filmes Sabe por quê? Aí senta num momento em que eles estão decidindo se o monstro reverso vai ou não continuar Entende? Então é muito cedo pra sair esses rumores Agora, a parte 2 É a segunda parte do vídeo É sobre Godzilla vs Kong 2 Segundo aí uns rumores, deslizamentos Teria um segundo filme onde teríamos um segundo confronto Isso não faz o menor sentido Isso não faz o menor sentido Porque a história de Godzilla vs Kong Fecha muito bem Entende? E o Godzilla e o Kong Eles não ficaram amiguinhos no final Não teve a Salve Marta Mas eles não ficaram inimigos Teve uma trégua no final Aquele momento que o Kong Larga o machado e o Godzilla Olha pra ele e tal É um momento que eles mostram um para o outro Que eles não querem briga Que eles querem ficar na paz Mas não tem motivos para eles voltarem Sabe? Eles voltarem e daí o que vai acontecer? Sei lá O Kong e o Godzilla se enfrentando novo Já teve um vencedor nessa luta Que foi o Godzilla Eles vão ter que se unir de novo Para enfrentar outra grande ameaça Entende? Isso não faz o menor sentido Essa coisa de Godzilla 2 Entende? Então eu repito novamente Não tem nenhum filme novo Do MonsterVerse confirmado E se tiver Eu vou falar aqui no canal com certeza Então fique ligado aqui no nosso canal A gente sempre uma hora ou meia De estar falando Das notícias envolvendo o futuro Do Godzilla e do MonsterVerse Mas em resumo Esse foi o vídeo Não, não Tudo isso é fake Não tem nada confirmado E não faz o menor sentido Isso foi o de Godzilla vs Kong 2 E os roteiros vazados Dos próximos filmes do MonsterVerse Nada a pensar Eles recebem uma fase de pensão Davam pensar Entende? Eles estão pensando Eles nem se decidiram Ainda Mas foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se tu assistiu o vídeo até aqui Deixe a hashtag Próximos filmes do MonsterVerse É isso pessoal Desculpa pela demora Teve uns problemas Em relação a internet Em relação a saúde Mas eu estou de volta E Eu já tenho vários vídeos Na cabeça aqui Para fazer Trazer algumas séries de volta Com o Bulimbo, o Kaju Falar de Jurassic World Evolution 2 Esse vídeo De Jurassic World Evolution 2 Vai ter uma participação Muito especial E muito foda Que vocês vão gostar E eu vou comentar também De outras coisas aqui Mas é isso pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o gostei Ativem as notificações Para não perder os próximos vídeos E que a força Seja com vocês sempre Tchau 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 Tchau